Levanta a poeira, bate o pé no chão, chamando a galera na palma da mão Levanta a poeira, quero ver como é que é, a mulherada agitando os machos fazendo um porfé Levanta a poeira, bate o pé no chão, chamando a galera na palma da mão Levanta a poeira, quero ver como é que é, a mulherada agitando os machos fazendo um porfé Quero ver essa galera agitar sair do chão Levantando as mãos pra cima, batendo a palma da mão Deixa essa alegria tomar conta de você E vamos todo mundo fazer o caldeirão ferver Levanta a poeira, bate o pé no chão Chamando a galera na palma da mão Levanta a poeira, quero ver como é que é A mulherada agitando e os machos fazendo um porfé E os machos fazendo um porfé A palma da mão, não para não, também quero ver como é que é A palma da mão, só as mulher, só os machão Só as mulher, só os machão, só as mulher Deixa essa alegria tomar conta de você E vamos todo mundo fazer o caldeirão ferver Levanta a poeira, moçada É isso aí meninos de Goiás, vamos botar essa moçada pra levantar a poeira Vamos lá, na tradição Quero ver essa galera agitar sair do chão Levantando as mãos pra cima, batendo a palma da mão Deixa essa alegria tomar conta de você E vamos todo mundo fazer o caldeirão ferver Levanta a poeira, bate o pé no chão Chamando a galera, na palma da mão Levanta a poeira, quero ver como é que é A mulherada agitando e os machos fazendo um porfé E os machos fazendo um porfé A palma da mão, não para não, também quero ver como é que é Na palma da mão, só as mulher Só os machos Só as mulher Só os machos Só as mulher Deixa essa alegria tomar conta de você E vamos todo mundo fazer o caldeirão ferver Levanta a poeira, bate o pé no chão Chamando a galera, na palma da mão Levanta a poeira, quero ver como é que é A mulherada agitando e os machos fazendo um porfé Levanta a poeira, bate o pé no chão Chamando a galera, na palma da mão Levanta a poeira, quero ver como é que é A mulherada agitando e os machos fazendo um porfé Levanta a poeira Levanta a poeira Levanta a poeira Levanta a poeira Obrigado.